De Pablo Neruda Irei por meu caminho Irei por meu caminho sem sentir minhas dores Sem sentir minhas dores que ficarão atrás Irei pelas beiradas recolhendo as flores Deste longo caminho que já não verei mais As sarças do caminho cravarão seus espinhos Farão verter o sangue do meu corpo cansado E quando velozmente passem as andorinhas Verão meus membros rotos e meu corpo curvado E na imensa jornada desta longa vereda O espírito apagado se tomará de brios As sarças me perfuram e por isso as venero Como venero as flores sob o sol do estio Contudo, as aridezes deste longo caminho Farão cicatrizar minhas feridas abertas Minha alma afundará num suave letargo E o ouvido passará sobre as paixões extintas Minha alma afundará nozan Minha alma afundará no final Aд Ryan A落ila-me Legenda Adriana Zanotto